Oi pessoal, que a paz do Senhor invada o teu coração com muito amor e emoção. Eu sou a tia Vanessa e estamos no 37º culto infantil online. Isso, nós somos da Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, aqui na cidade de Osasco, São Paulo. Isso mesmo, nós estamos em um culto muito, muito especial. Um culto que estaremos louvando, adorando o nome do nosso Senhor Jesus e principalmente aprendendo sobre a palavra dele. Hoje, estamos com uma proposta maravilhosa deste culto. Isso mesmo, estamos muito, muito felizes porque você está participando junto com a gente. Gente, eu aqui desse lado e você aí do outro lado, louvando, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. O tema do nosso culto de hoje, sabe qual é? É sobre missão. O quê? Você não sabe o que é missão? Ai, ai, ai. E missão? Está no teu coração? Então, você vai ter que ficar com a gente o culto inteirinho para saber o que é missão. Mas, antes, vamos orar? Vamos conversar com o nosso Deus? E como é que a gente conversa com Ele? Será que isso também é uma forma da gente realizar missão? Vamos lá? Então, cruze os dedinhos, abaixe a cabeça e feche os olhinhos em oração. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de falar contigo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, enviando o seu único filho Jesus para nos perdoar e nos salvar. Senhor, abençoe a todos que participarão deste culto e, principalmente, aqueles que estarão nos assistindo e nos ouvindo. Pai, atenda ao pedido de cada criança. Venha fazer com que este culto nós possamos aprender mais de ti e, principalmente, possamos aprender a seguir os teus passos e nunca, nunca deixarmos de falar do teu grande amor. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor Jesus. Ah, mas antes, olha só, eu quero deixar um versículo para a meditação de vocês, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que diz assim, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sabe, crianças, todos, todos têm que conhecer o nosso Senhor Jesus. E vocês sabiam que o nosso Senhor Jesus, ele deu uma ordem, dizendo isso aos discípulos, antes deles subir ao céu. E isso era uma responsabilidade deles. E vocês sabiam que isso também é uma responsabilidade nossa? De levarmos o nome do nosso Senhor Jesus a todos até que ele volte? É, mas nós vamos saber sobre isso durante o nosso culto. Então, vamos a nossa programação de hoje? O louvor será com a pequena Tayla. Isso, a netinha do pastor Fernando, trazendo aí um lindo louvor. Olha só, a Darla também terá participação hoje, trazendo curiosidades missionárias. Mas, eu já estou curiosa, a leitura bíblica será com a Gabriela. A Gabi, aqui da nossa igreja. Ah, mas nós estamos com uma convidada muito especial. Isso, é a irmã Tati. A irmã Tati, ela é da igreja da Assembleia de Deus, lá de Sumaré, São Paulo. Está um pouquinho longe, mas seja muito bem-vinda ao nosso culto, irmã Tati. E ela estará trazendo a administração da palavra. E o encerramento será com a nossa tia Alê. Isso mesmo. Então, que Deus abençoe a todos. Um ótimo culto e a oportunidade está com você, Tayla. Beijos, tchau. Havia homenzinho torto, mora uma casa torta, ainda muito menino torto, sua vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia era torta, ainda muito menino torto, a vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia era torta. Morar uma casa torta. Andava um caminho torto, a vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia era torta. Olá amiguinho, a paz do Senhor Jesus Eu sou a Darla Estou muito feliz de ver você aqui no nosso culto infantil Hoje o nosso culto é especial de missões E eu trouxe um poema de Algira Castro O poema é o seguinte Fazer missões não é somente orar Fazer missões é a mão na obra, é trabalhar Fazer missões não é apenas contribuir É deixar as lutas de lado e seguir Fazer missões não é somente orar É pegar firme e forte na certeza de vencer Fazer missões não é apenas olhar os campos que já estão brancos É pôr a mão no arado e transformar o chão Fazer missões é cultivar a semente É transformar a vida de muita gente Fazer missões é compartilhar alegrias e tristezas de um longo caminhar Fazer missões é viver e se doar Fazer missões é cumprir sonhos e também sonhar Sonhar os sonhos de Deus e o mundo transformar Fazer missões é lutar contra a maré Sabendo que Deus para nós tudo é Fazer missões é ver o mundo como Deus vê É querer lutar, transformar e vencer Isso é fazer missões Você gostou do poema? Que tal você criar o seu próprio poema sobre missões? Crie seu poema e deixe nos comentários Quem sabe vai ser super legal e muita gente vai gostar de ouvir Um beijo e até o próximo Curto Infantil A paz Senhor Igreja Hoje eu vou ler um versículo que se encontra em Reis 2 Capítulo 5, versículo 3 Que diz assim E disse esta a sua senhora Tomará o que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria Restauraria Da sua lepra E agora nós vamos ver a palavra com a Tati Beijos A paz do Senhor Eu estou muito contente por estar aqui hoje com vocês queridas crianças Oi Eu sou a Tati E hoje quero contar para vocês uma linda história da Bíblia Bem, a Bíblia nos conta muitas histórias Uma mais linda que a outra E essas histórias são muito especiais Sabe por quê? Porque elas são histórias verdadeiras Sim, a Bíblia nos conta que Jesus viveu aqui neste mundo Viveu como nós, como pessoas, criança, cresceu, jovem E ele anunciou a palavra de Deus Falando para todas as pessoas Tudo que Deus havia ensinado Tudo que Deus nos ensinou E Jesus contou para as pessoas Mas chegou o dia que Jesus subiu ao céu Ele iria morar lá no céu novamente Pois ele iria preparar um lugar lindo Um lugar para que eu e você vamos morar um dia Sim E ele chamou seus amigos os discípulos Se reuniu e disse Queridos discípulos Eu irei para o céu Pois eu irei preparar um lugar para vocês Mas eu estarei bem juntinho de vocês E eu vou deixar para todos vocês uma missão Uma missão? Mas O que é missão? Missão é uma tarefa Mais que uma tarefa É uma tarefa especial Então Os discípulos perguntaram Mas Jesus Qual é a nossa missão? Bem A missão que eu vou deixar É a missão De vocês contarem para as pessoas Dizerem para todas as pessoas O que vocês aprenderam comigo O que vocês aprenderam com a palavra de Deus Falar para as pessoas O quanto Deus ama o mundo O quanto Jesus ama o mundo E que Jesus um dia Vai levar todas as pessoas Que receberem o seu amor Para morar no céu Mas Jesus E se as pessoas não quiserem acreditar Não se preocupem Porque eu vou para o céu E o Espírito Santo vai morar junto com vocês E o Espírito Santo vai falar ao coração das pessoas Quando vocês falarem do amor de Jesus As pessoas que ouvirem Elas vão sentir o Espírito Santo no seu coração E o Espírito Santo vai falar no seu coração Para elas então acreditarem E saber que a palavra de Jesus É verdadeira Ah Então é uma missão muito especial E nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo A ajuda de Jesus A ajuda de Deus Sim Por isso que é uma tarefa mais que especial É uma missão Porque você fala As pessoas escutam E o Espírito Santo vai falar no coração Como é bom nós podemos fazer essa missão Cumprir essa missão Mas Essa missão É só para os adultos? Não Essa missão é para todos Jovens, adolescentes, adultos e crianças Crianças também podem fazer missão Crianças também podem falar do amor de Jesus Sim É claro A Bíblia nos conta Está registrado aqui na palavra do Senhor No livro de 2ª Reis no capítulo 5 A Bíblia nos conta que Há muito, 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 muito tempo atrás Os soldados malvados entraram na cidade da Síria Eles vinham da Síria E entraram na cidade de Samaria E levaram as crianças Levaram as crianças Sim Levaram as crianças Deixaram as crianças longe do papai e da mamãe Por isso que é um perigo sair de perto da mamãe e do papai Por isso que nós não devemos sair de casa sem falar para os papais Ou falar para a mamãe Mas aquelas crianças não saíram sem falar Aqueles soldados malvados entraram e roubaram as crianças E levaram as crianças para outra cidade Sim Mas as crianças que tinham o amor de Deus no coração Elas sabiam que podiam confiar E podiam orar, falar com Deus Bem, havia uma menina Que ela foi trabalhar na casa de um homem muito importante Sim, ele era o chefe dos exércitos Ele era um soldado Muito, 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 muito importante As pessoas olhavam para aquele soldado Ele se chamava Namã As pessoas olhavam para Namã e diziam Como este homem é forte Corajoso Ele deve ser muito feliz Bem, Namã era um soldado corajoso sim Forte Mas Ele tinha um segredo Um segredo que ninguém sabia Mas aquela menina conheceu o seu segredo Ele estava muito doente Ele estava com uma doença que se chama lepra A sua pele estava toda machucada Tinha caroços na sua pele E aqueles caroços se desmanchavam E a pele ficava fininha e doía Mas ele colocava a roupa de soldado E ninguém sabia A roupa de soldado, a armadura Mas um dia aquela menina lembrou Eu tenho uma missão A missão de contar para todas as pessoas Que Deus é poderoso E que Deus ouve a oração Então ela disse para a esposa de Namã Minha senhora Se Namã for para a cidade de Samaria Ele vai conhecer um profeta Um homem de Deus E esse homem vai falar do poder de Deus E ele vai ser curado Deus vai fazer um milagre Aquela mulher acreditou E falou para Namã Namã com muita pressa Foi para a cidade de Samaria Procurou o profeta Sim, o profeta O homem de Deus E então ela Ele perguntou Deus pode fazer um milagre? Sim E Deus quer curar você Vai lá no rio Jordão Dá sete mergulhos E Deus vai fazer um milagre O quê? Mergulhar Num rio de água suja Não vou não Mas o soldado que estava com Namã Disse Namã Você é um homem corajoso Meu senhor Você é o chefe do exército Se alguém te chamar para uma guerra Você vai Se alguém te chamar para lutar Você vai Agora você não vai querer ir Num rio É mesmo, né? Ah, eu vou Se aquela menina falou Ela tem uma missão especial Ela falou algo verdadeiro Eu vou Então ele foi E mergulhou No rio Jordão Sim, sete mergulhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete mergulhos No rio Jordão E quando Ele levantou Daquele mergulho A sua pele estava curada Macia Não tinha Não tinha Não tinha Mais nenhum caroço Deus curou Namã Deus fez um milagre Então Namã Anunciou para os seus soldados E disse Eu vou voltar para a Síria E eu vou dizer para todas as pessoas daquela cidade Eu vou dizer Que Deus faz milagre Que Deus ouve a oração Que Deus é poderoso E que não existe nenhum Deus Como Deus de Israel Um Deus poderoso E Namã Foi curado E Namã Conheceu o poder de Deus Porque Uma criança Fez a sua missão Falar do amor de Deus Para as pessoas E Você que está aí em casa agora Você também tem uma missão Sim Falar que Jesus é bom Convidar para ir para a escola dominical Convidar para assistir hoje o nosso culto Convidar para ouvir o culto no próximo sábado Convidar para falar que Jesus é bom Que Jesus ouve a oração das crianças também E que Jesus pode E que Jesus faz milagre Isso é fazer missão E na história que nós vimos hoje No livro de Sergão da Reis No capítulo 5 Nós conhecemos uma menina Que fez missão E a Bíblia vai nos contar muitas histórias Muitas pessoas que fizeram missão E eu Você Também podemos fazer missão E que você possa nesta tarde Receber O amor de Jesus Receber O abraço de Jesus Sinta aí no seu coração O Espírito Santo Que está junto de você Que bom falar Do amor de Jesus Do amor do Espírito Santo A cada uma de vocês crianças Receba o nosso abraço O que? Já acabou a história? Ai Ai, eu estava amando demais Ouvir a irmã Tati Contar essa história Contar a história daquela garotinha Tão especial na Bíblia Não é? Aquela garotinha Ela foi usada por Deus E ousada também Porque ela foi com muita inteligência E muita sabedoria Levar as informações importantes Para que Naamã pudesse receber a cura A cura daquela doença, né? Que machucou toda a pele de Naamã E daí O que vocês acham Criança? Essa garotinha Ela foi uma missionária? Hum? Pois é Sabe por quê? Porque ela levou a palavra de Deus E ela se tornou também uma missionária Foi isso que a Tia Tati quis mostrar Colocar pra nós, né? Que levar Ser um missionário É o quê? É levar Falar do amor de Deus Do que Deus tem poder Que Deus pode curar Que Deus pode resolver os problemas E que Deus é maravilhoso Não é verdade? E levar e falar do amor de Deus À humanidade É ser um missionário Tá bom? E aí, crianças? Vocês Já foram missionários algum dia? Hoje, por exemplo? Quer ser um missionário, criança? Olha Pega aí seu celular Ou o celular da mamãe Vocês não têm os amigos? Manda um WhatsApp Uma mensagem Para os seus amigos Falando do grande amor de Deus Pela vida De cada um deles Que Deus Ele tem um plano da salvação Para cada um E o amor de Deus É muito, muito, muito grande Aí vocês também estão sendo missionários Pois é Este culto Nós falamos só um pouquinho Sobre o que é missões 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 Toda igreja Deve ter um missionário Não é verdade? Um missionário? Acho que bastante missionário Sabia? Porque a gente precisa levar a missão Qual é a missão? Levar a palavra de Deus Olha aqui, crianças Levar a palavra de Deus A Sagrada Escritura E aqui a gente vai falar Do grande amor de Deus O plano da salvação E falar para essa pessoa Sabe o que? Que Deus tem solução Para o problema da vida deles Que Deus pode levá-los Depois da morte Para o céu Morar com nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Isso é ser missionário Então Vocês acham que o mundo é pequeno? Crianças Vocês acham que o mundo é pequeno? Olha aqui O que é isso, crianças? Isso aqui é um globo terrestre Né? É um globo terrestre E a terra Né? O globo terrestre está dividido Por diversas terras Por diversos continentes Hemisférios Olha Toda parte de Azuzinho é água E tudo aqui São povos Então São povos E cada região E cada Cada continente Cada país Tem uma linguagem Uma cultura Uma etnia Diferente Então O missionário Ele Primeiro é chamado por Deus Né? Ele tem o amor à missão Aquele que tem o amor à missão Deus o chama E o transforma Como missionário E Deus prepara Esse missionário Porque aí Ele vai visitar Ele vai ficar Em alguns países Em alguns lugares Né? Diferentes Do costume dele Da família dele E aí ele tem que aprender É A linguagem Se é inglês Tem que aprender Um pouquinho de inglês Espanhol Japonês E tem também Português aqui Né? A gente pode falar Também do amor de Deus Aqui dentro do nosso próprio país O território brasileiro Não é verdade? Mas pra isso Tem que ter amor Amor à humanidade Pra que Deus possa salvar Essas pessoas E daí Que é muito importante Né? A gente ter o missionário E fazer missões Você criança Pode fazer missão Tá bom? Fazer missão na sua escola Fazer missão na sua casa Que é falar Trazer o evangelho A palavra de Deus Pra aquele que não tem Mais esperança Sabe? Precisa de uma alegria Você não é feliz Aí na sua casa Com a mamãe O papai Servindo a Deus Não é verdade? Então Nós precisamos trazer Esse brilho de Jesus Na vida dos nossos amigos E foi muito bom Esse culto de hoje Mas Temos que encerrar Né? E pra encerrar Eu quero já agradecer Olha Já quero agradecer A tia Vanessa Aqui da nossa sede Com tanto amor Fez abertura Pra vocês Sempre alegre Espontânea Tia Vanessa Amamos você De coração Também Nós tivemos Aqui no culto de hoje A Tayla A Tayla Ela é Uma amiguinha nossa E ela louvou Ao Senhor Com aquele Louvou Homemzinho torto Lembra crianças? Então Homemzinho torto Que encontrou A Bíblia E aí Tudo na vida dele Se endireitou Ficou certinho A casa que era torta Ficou retinha Ficou ótima Né? E foi lindo Tayla Beijo Obrigada Tayla Também nós tivemos A Gabriela A filha da Cássia Xavier Aqui da nossa sede Lendo a palavra de Deus Né? O versículo O tema Pra esse culto de hoje E também Nós tivemos De novo A participação Da nossa fantocha A Darla Darlinha Você já é muito querida Aqui no nosso coração Então Hoje ela trouxe um Poema Sobre missões E ela deu um desafio Pra vocês também Crianças Eu quero vocês Cumprindo Esse desafio Ao final Desse culto Escreva aqui Nos comentários Um poema Ok? Pensa no poema Pode ser grandão Pode ser curtinho Que fale sobre missões Né? E nesse momento Também Queremos agradecer De coração A irmã Tati Ela é lá da cidade De Sumaré Aqui pertinho Da nossa cidade De São Paulo E ela trouxe Uma palavra Tão gloriosa E eu amei A forma Que ela pôde ministrar E foi usada Por Deus Pra fazer O nosso culto infantil Que bem Sou Tati Beijo pra você Viu? E agora A tia Lê Tá aqui Pra encerrar o culto E assim Crianças A tia Tati Ela falou sobre A garotinha Que levou Na mão A ser curado Né? Ela deu todas as informações Você sou uma garota Usada por Deus Você criança Quer ser usada por Deus? Quer deixar Jesus Entrar no seu coração Fazer morada Pra sempre Pra tirar toda a tristeza Do seu coração Sabe o que você precisa fazer? Levantar a mão Aceitando a Jesus Aceitando Que ele vai salvar A sua vida Vai dar alegria Vai transformar E vai poder Resolver os problemas Da sua casa Da sua escola Com seus colegas Então aceite a Jesus hoje E pra isso Crianças Nós vamos Sabe o que? Eu vou utilizar aqui O nosso pequeno Missionário Né? Nosso pequeno Missionário Ele Tá aqui com a Bíblia Né? E ele vai nos ajudar A fazer o que? A orar Pra orar Né? A gente Precisa fazer o que? Crianças Olha ele já tá querendo Fechar o olhinho Ele tá com o olho bem aberto Presta atenção Crianças Olha que lindo Ele tá com o olhão bem aberto Aí quando eu falo em orar No culto infantil Ele ó Fecha o olho Rapidamente Porque é o momento De ele falar Com Deus Né? E quando a gente fala Amém Ele abre o olhinho Todo feliz E com o coração Limpo e transformado Assim também Crianças É pra sua vida Olha só Vamos orar então Neste momento A tia Ale Vai orar Pra Jesus Entrar no seu coração E fazer morada Ok? Então pra isso Vamos fazer igual Nosso pequeno missionário Fechar o olhinho Vamos fechar os olhos E vamos orar Senhor Nosso Deus Nosso Pai Suplicamos a ti Ó Deus Pelas tuas bênçãos Senhor Mas primeiramente Jesus Queremos agradecer Senhor Este momento Senhor Este culto Senhor Que foi transmitindo Senhor Para as crianças E as famílias Deus Ó Senhor Que através Senhor Dos louvores Que através Senhor Da palavra ministrada Do versículo Lidos Deus Que o Senhor Possa Senhor Fazer morada Senhor Entrar Senhor No coração Dessa criança Que neste momento Jesus Quer aceitar a ti Como o único E suficiente Salvador Ó Deus Esteja com essa criança Resolva seus problemas E Deus Purifica Senhor Qualquer lugar Qualquer ambiente Que essa criança estiver Ó Senhor Faça morada Senhor Esteja Senhor Nesta vida Ó Deus Também agora Jesus Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço A cada dia Senhor A cada criança Senhor Que participou Deste culto Senhor Que fez Senhor Este culto Senhor Para a honra e glória Do teu nome Jesus Pois esse é o nosso propósito Também Deus Visita cada casa Cada lar Senhor Cada coração Senhor Cada família Senhor Cada pai Cada mãe Cada avó Cada avó Cada tio E cada tia Senhor Que esteja com essa criança Senhor Cuida delas Ó Deus Resolva Senhor Os seus problemas Senhor Ajuda-os Senhor A encontrar a solução Deus Porque o Senhor É o Deus da solução Deus da resposta Senhor Continua nos abençoar Senhor E fica conosco Deus Dá-nos Senhor Uma semana Maravilhosa Em nome de Jesus Eu já te peço E te agradeço Amém Amém Vamos abrir o olhinho Abre o olho Crianças Beijo da Tia Lê Obrigada por mais o culto Por vocês assistirem Esteja conosco no próximo sábado Tá? Vai ser outro culto especial pra vocês Fiquem com Deus Beijos Tchau 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 Tchau